Kefi teve Mirandinha, ídolo do Verdão e primeiro brasileiro da história a jogar no futebol inglês. Mirandinha é um ex-jogador que atuava como centroavante, posição em que se destacou marcando muitos gols pelos clubes em que defendeu e na seleção brasileira nas décadas de 1980 e 1990. No meio, Mendoza recebe, vira na direita, soltou para Diogo, Diogo recebe, um chapizinha para Mirandinha, na boca do gol, recolheu, dominou, testou, limpou o zague, não saiu, goleiro, ele tocou e que gooooooooolaço! Palmeira, gooooolaço de Mirandinha! Ele foi empatado no São Paulo, vai para o banco do São Paulo, mostra a camisa para a galera! Revelado pelo ferroviário de Fortaleza, teve passagens significativas por Botafogo, Náutico, Cruzeiro, Palmeiras e Fortaleza. Ficou marcado por ser o primeiro jogador brasileiro a defender um clube inglês, o Newcastle, em 1987. Se o futebol inglês se acostumou no passar dos anos com os inúmeros brasileiros que por lá estão, em setembro de 1987 isso seria uma grande novidade. Mirandinha foi quem abriu as fronteiras para os conterrâneos na elite da Inglaterra, antes da criação da Premier League, em um campeonato que vivia um momento de revolução. Infância e início da carreira Nascido em Aerolândia, na periferia de Fortaleza, Francisco Hernandes Lima da Silva teve uma infância dura, como a de tantos outros jogadores profissionais. Cresceu em uma família com sete irmãos, ajudando no sustento de casa. Trabalhou vendendo frutas e limpando vidros nos semáforos da cidade, além de também fazer bicos como pedreiro e sinaleiro. O futebol, mais uma vez, foi um elemento transformador. A carreira começou nas categorias de base do Maguari, tradicional clube cearense que voltava à ativa. A dissolução da agremiação, porém, interrompeu momentaneamente a trajetória do garoto. Depois de se frustrar em rápidas passagens por Ceará e Fortaleza, o atacante se encontrou no Ferroviário. Por lá, ganhou o apelido de Mirandinha, inspirado no atacante homônimo, que na época fazia sucesso no São Paulo. Neste clube, também, trabalhou com o lendário Vavá, que o incentivou a confiar mais em seus chutes. Seu destaque na base do Ferrão logo chamaria a atenção da Ponte Preta, levado para Campinas aos 17 anos. Primeiros passos como profissional A estreia de Mirandinha como profissional aconteceu rapidamente, numa ocasião um tanto quanto atípica. A Ponte Preta faria um amistoso contra a seleção da Tunísia, que se preparava para a Copa do Mundo de 1978. Entretanto, os problemas no ataque abriram uma brecha no banco de reservas para o Cearense, que tinha começado muito bem nos juniores. E a lesão do atacante titular foi a deixa para que o novato mostrasse a sua estrela. Decidiu a partida, anotando o gol da vitória por 1 a 0 sobre os tunisianos. Demonstrou bem o faro de gol. Mirandinha não permaneceu na macaca, ao ter sua liberação dificultada pelo ferroviário. Ainda assim, seguiu em São Paulo e assinou seu primeiro contrato com o Palmeiras de São João da Boa Vista, brilhando nas divisões inferiores. Rodou bastante no início dos anos 1980, defendendo Botafogo, Náutico, Cruzeiro, Santos e Portuguesa. Neste período, o maior sucesso veio com o Timbu, em 1983, em que ele teve a felicidade de, no Brasileirão, fazer gol em todos os gigantes do futebol brasileiro. 38 do segundo tempo, Lourival arma o contra-ataque lançando Mirandinha, que dribla o zagueiro na matada no peito e arranca para o gol. Mirandinha só para diante do goleiro João Marcos para o drible e o chute fatal de Bico. Náutico 2 a 0. E foi também Mirandinha quem fechou o placar a dois minutos do fim do jogo. Ele subiu no escanteio batido por Zé Ronaldo e marcou de cabeça. Final, Náutico 3, Palmeiras 0. Devido a ótima fase no time pernambucano, o atacante participou da conquista do torneio de Toron e foi o artilheiro do pré-olímpico, mas não foi convocado aos Jogos de Los Angeles. Palmeiras e seleção brasileira Entre altos e baixos, chegou ao Palmeiras em 1986, justamente o clube que seria o seu trampolim à seleção principal e à Inglaterra. A primeira passagem de Mirandinha com a camisa alve-verde foi marcante. Ele fez parte do time que perdeu a final do Campeonato Paulista para a Inter de Limeira, mas os gols aos montes o referendaram. Anotou 45 em seu primeiro ano com os palestrinos, o suficiente para chamar a atenção da seleção brasileira. Corpo Miranda põe sal na água, vê se acha a semente do mamão, Miranda limpou, entortou, rir para o chulipo, pica o baguncinho aí, que gol! Palmeiras! Gol! Acabou convocado por Carlos Alberto Silva no primeiro semestre de 1987. Primeiro para disputar o pré-olímpico. O atacante foi um dos grandes destaques da competição, que assegurou o Brasil em Seul. Carlos Alberto Silva, que havia assumido a equipe de supetão diante da bagunça generalizada que se seguiu após a Copa do Mundo de 1986, seria mantido interinamente ao menos até o final do ano. Incluiu o Cearense também na turnê europeia, que a seleção faria em maio, já com o elenco principal. A concorrência de Mirandinha no ataque era bastante pesada. Além de careca, Romário foi acrescentado à lista e surgia o principal concorrente de Mirandinha. Contudo, Carlos Alberto Silva confiou no centro-alvante do Palmeiras. Seria ele o escolhido para iniciar os amistosos como titular, em gratidão pelos importantes gols anotados durante o pré-olímpico. A estreia de Mirandinha na seleção seria uma oportunidade de ouro. Enfrentaria a Inglaterra em Wembley, pela taça em Stanley House. Mas não era só o peso da tradição que fazia a ocasião importante. Naquele momento, o atacante já tinha suas conexões com o futebol inglês. No Palmeiras, ele pegou amizade com um estudante, fanático pelo clube, que fazia intercâmbio em Londres. O jovem, por sua vez, estava hospedado na casa de uma família que tinha contato com o empresário do piloto Nigel Manson. Este, por sua vez, fez o meio de campo com o Malcolm MacDonald, antigo ídolo do Newcastle, que seguia conectado ao alto escalão do clube inglês. E o torcedor palmeirense passou a alimentar a rede de influências com vídeos e artigos sobre o cearense. Assim, o amistoso era a chance de se firmar na equipe nacional e também de se mostrar aos possíveis interessados. Guelho Lineker abriu o placar para a Inglaterra, mas o próprio Mirandinha buscou o empate minutos depois. Miller chutou cruzado o goleiro Epitechalda, bateu roupa e o presente sobrou nos pés do centroavante para tutucar as redes. Mas, no segundo acerto, logo depois do gol de Lineker, da Inglaterra, veio o gol do Brasil. O lançaranto foi de fila. Miller entrou na área e bateu. O goleiro Stilton não segurou e Mirandinha marcou presença, empatando o jogo. Foi eleito o melhor em campo, responsável pelas principais oportunidades do ataque, sempre em jogadas individuais. Depois, o Brasil encarou a Escócia e, mais uma vez, os representantes do Newcastle estavam nas arquibancadas. Mirandinha passou em branco, mas fez o jogo de sua vida na vitória por 2 a 0. Foram várias arrancadas que incomodaram a defesa escocesa e não só isso. Depois que Raí abriu o placar no segundo tempo, o palmeirense criou o segundo gol. Deu um belíssimo lançamento de Trivela para Valdo, que entortou o marcador duas vezes e venceu o goleiro Andy Goran. O Brasil conquistava a taça Stanley House. De novo, Mirandinha foi eleito o melhor em campo. Há certeza que os dirigentes do clube inglês precisavam. Convocado à Copa América de 1987, Mirandinha não chegou a entrar em campo. Mirandinha no Newcastle da Inglaterra Já em meados de agosto, quando Mirandinha se preparava para os Jogos Pan-Americanos, a transferência à Unicastle se concretizou. Foram semanas de negociações com o Palmeiras. Os ingleses, inclusive, atravessaram o interesse do América do México, que estava próximo de contratar o Cearense. O atacante deixou a concentração e viajou a Londres, onde fez exames médicos e assinou um pré-contrato. A transação custou 575 mil libras ao clube inglês. O desembarque no novo país, então, pouco afeito aos jogadores estrangeiros, foi difícil. A Inglaterra só havia reaberto seu mercado a atletas sem a nacionalidade britânica ou irlandesa a partir de 1978. Mesmo assim, eram raros os forasteiros e, ainda mais, os sul-americanos. A realidade era totalmente nova para um brasileiro. O clube bancou aulas de inglês três vezes por semana, para auxiliar na sua adaptação. Além disso, houve um intérprete nos primeiros meses, até ele se aclimatar à língua. Presente na Copa de 1986, o atacante defendeu Newcastle por quatro temporadas e foi o artilheiro do clube no período. Malcolm McDonald, que foi intermediário na transferência, se tornou um tutor de Mirandia no primeiro momento. Na chegada do atacante ao seu primeiro treino, o antigo artilheiro foi seu porta-voz. Fisicamente, Mirandia não parecia o jogador talhado para o futebol inglês da época, especialmente por sua baixa estatura. Entretanto, aos 26 anos, estava em ótima forma. Combinava força e velocidade, passando pelos adversários em aceleração máxima. Além disso, gostava de chutar de qualquer canto, mesmo se tivesse companheiros livres ao lado, o que lhe valeu a fama de Fominha. Treinou finalizações incessantemente e também se tornou cobrador nas bolas paradas. Passe não era uma palavra familiar a ele e, infelizmente, o time não era bom o suficiente para deixá-lo aparecer quando se sentisse à vontade. A fonte de gols deu uma secada no primeiro semestre de 1988. Ainda assim, Mirandia manteve o seu protagonismo no Newcastle, que terminou na oitava colocação do campeonato inglês. Foi o artilheiro do time com 13 gols, 11 deles na Liga Nacional, pela qual disputou 26 jogos. Depois houve mudanças do comando técnico da equipe e o camisa 9 marcaria apenas mais 2 gols até dezembro. Os resultados eram péssimos. Para piorar, o atacante sofreu com problemas no tendão de Aquiles e mesmo o artilheiro da equipe com 9 gols não evitou rebaixamento do clube inglês. Palmeiras, outros clubes e exterior. Inicialmente emprestado ao Palmeiras, o atacante optou por permanecer no Brasil, visando suas chances na Copa do Mundo de 1990. Porém, sequer foi convocado por Sebastião Lazzarone. Na final de 1990, voltou ao futebol cearense para defender a camisa do Fortaleza, clube em que teve duas passagens e encerrou a carreira em 1996. Liderou a equipe leonina na conquista do Cearense de 1991, marcando um golaço na final contra o Ceará, que terminou em 1x1, dando o título aos tricolores. Defendeu o Corinthians também em 1991, sendo contratado especialmente para a disputa da Libertadores da América daquele ano. Irandinha teve passagem rápida pela equipe do Parque São Jorge, recebendo críticas por demonstrar um estilo individualista dentro de campo, ou seja, quando pegava a bola não tocava para ninguém. Fora do cenário do futebol brasileiro, Irandinha ainda desbravou outros países. Teve uma rápida passagem pelo futebol português, pelo Belenense, onde não teve sequência, pois segundo ele, o clube não pôde arcar com os compromissos financeiros então firmados. Também jogou no Japão, onde ficou por três anos. Por onde anda Mirandinha? Casado com Vivian, Miss Amazonas 2012, Mirandinha é pai de quatro filhos, sendo que um deles, Hernandes, chegou a fazer dupla diária com Luiz Fabiano no Reines da França. No entanto, o garoto desistiu do futebol para retornar para a cidade de São João da Boa Vista, em São Paulo. Em 1996, Mirandinha começou a sua carreira de técnico no ferroviário do Ceará. Em 2009, Mirandinha recebeu o convite de Paulo Pelaipo para assumir o cargo de auxiliar técnico no Fortaleza. Em 2013, o executivo e quase-engenheiro Mirandinha foi um dos responsáveis pela construção do castelão e foi mentor do Museu do Estádio. Mirandinha vive atualmente na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Ele é bastante ativo em projetos sociais na região, especialmente aqueles que envolvem o esporte como ferramenta de inclusão social. Tchau! 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 Tchau!